O independentista Roger Torrent, da esquerda republicana da Catalunha, foi escolhido nesta quarta-feira o novo presidente do Parlamento Autônomo Catalão, controlado por partidos que apoiaram o processo de independência dessa região da Espanha. Torrent obteve o apoio das forças independentistas e venceu José Maria Esperro Saavedra, do Partido Liberal Ciudadanos. Centenas de pessoas acompanharam a sessão em frente ao Parlamento, onde foi montado um telão. O novo Parlamento, escolhido nas eleições de 21 de dezembro, foi constituído hoje com maioria das forças independentistas. Mas essa força está reduzida pela ausência de vários deputados, que estão detidos ou refugiados em Bruxelas, acusados pela justiça espanhola de rebelião e insurreição por causa do processo separatista. O ex-presidente do governo regional da Catalunha, Carlos Puigdemont, parabenizou pelo Twitter o novo presidente do Parlamento e afirmou estar convencido que Torrent exercerá o cargo com nobreza, valentia e protegendo as instituições da Catalunha. No sistema de governo catalão, o presidente regional, cargo equivalente ao de governador no Brasil, é eleito pelos deputados do Parlamento.